Por exemplo, o relógio de luxo mais popular entre as pessoas com quais eu convivo é o Rolex. Sim. Toda vez a gente tem um mastermind com 60 empresários. 58 estão de Rolex. Está de Rolex, porque o cara, quando ele ganha dinheiro, ele pensa, eu quero um item para poder mostrar para esse público que eu quero estar perto, que eu faço parte da turma. Geralmente ele vai e pega um Rolex. Então não me surpreende que 30% seja realmente dessa marca. Cara, mas aqui é muito... Isso é Rolex, Paulo? Só que o do Paulo é um Rolex bem diferentão. É um market share muito grande, cara. Isso é uma coisa que eu fico... É porque quando você quer fazer um traço de diferenciação social para a massa, você tem que pegar as marcas mais conhecidas. Então quanto maior fica a marca, maior ela fica. Eu tenho um amigo empresário que falou justamente isso. A gente estava falando sobre relógio e tudo, né? Ele viu o meu assim e falou, pô, muito bonito esse teu relógio. Daí eu falei, ah, eu contei um pouco da história. Ele falou, mas eu não posso usar esse relógio. Eu falei, por quê? Porque o meu público não vai entender, não vai conhecer. Eu tenho que usar Rolex, porque para quem eu quero vender, o Rolex é o sinônimo de sucesso. É. É tipo um cara que começa a ganhar dinheiro, ele quer mostrar o que ele ganha, ele começa a usar Dries Van Noten. Foda-se, ninguém sabe o que é. Eu também não sei o que é. O que é Dries Van Noten? É esse que é o ponto. Só o dinheiro antigo sabe. É só o Paulo sabe. É muito new money essa pegada, né? E o Rolex entendeu isso e eles trazem um slogan que eu acho muito legal, que eles falam assim, se não percebem o seu pulso, você está morto. Então, eles começaram a pensar justamente que tem que perceber o seu pulso, entendeu? O que é que está no pulso? O Rolex. E o que é interessante da Rolex, em termos de marketing, é que eles não colocam dinheiro em nenhum esporte popular. Ao mesmo tempo que ele é mega popular e o mais reconhecível, ele está ali em grandes eventos de tênis. Patrocina a Fórmula 1. Aparentemente, tem um burburinho que vai sair, né? Não é confirmado, vai sair da Fórmula 1. Vai sair da Fórmula 1. É um burburinho. E parece outro burburinho que a TAG vai entrar. Mas ainda não está confirmado. E aí você falou da popularização. Exclusividade, hein? TAG vai entrar na Fórmula 1. Exclusivo aqui, ao vivo. Confirmado por um grande entusiasmo. Porque a TAG já patrocina a RBR, né? A Pequenosa. Todas as equipes são patrocinadas por alguma marca de relógio, a grande maioria. Só que a Rolex não patrocina nenhuma. Ela patrocina o evento. E a Tudor, que é a marca filha da... Eles chamam de Sister Brands, né? Não é filha, é irmã. Patrocina a segunda equipe da Red Bull, que é a Visa Cash App. E aí, você falou de popularização, eu fiquei pensando. Porque a Fórmula 1 se popularizou muito recentemente. Assim, desde 2020, 2021, com o... Com o Verstappen e o Hamilton. É, com o documentário da Netflix. Esse documentário parece que mudou o jogo para a Fórmula 1. Mudou o jogo para a Fórmula 1. E aí você falou, eu fiquei pensando. Será que foi por causa disso? Está popular demais? Foi bom você ter citado o ano de 2020. Porque antes de marcar esse podcast, eu falei, deixa eu dar uma olhada em podcast já feito sobre mercado de luxo. E aí eu caí num podcast bem inchado. Tinha uns quatro especialistas do mercado de luxo, mesmo gente que trabalha com isso. E todos citando o ano de 2020 como um ano que mudou as coisas. Eles falaram, foi um ano de explosão de vendas. E aí lá, qual o motivo? Na minha cabeça o motivo era muito claro. Mas eles falaram, não, as pessoas estavam em casa com medo. Então a pessoa, deixa eu comprar um item de luxo, não sei se vou estar vivo amanhã. Ou eles queriam um quentinho no coração. E eu pensei, cara, todo mundo em casa de pijama, ia comprar um item de luxo para quê? Você está em casa, né? Indugência. Pode ser, né? Mas na minha cabeça, eu pensei, tinham que ter chamado um cara de finanças também. Eu pensei em taxas de juros muito baixas. No Brasil a Selic foi para 2%. Não tinha por que deixar o dinheiro parado em renda fixa. A inflação ia ser mais alta do que isso. No mundo estava em zero. Então eu tinha amigos nessa época que estavam fazendo o que a gente chamou aqui de trade do Porsche. O cara comprava o Porsche, que estava demorando para sair, porque estava parada a linha de produção, para vender logo depois. E a mesma coisa com item de luxo. o pessoal esgotava relógio por aí, porque falavam, não, o relógio vai subir de preço, o mundo está com juros zero. Eu conheci um cara que vendeu 4 vagas na fila de Porsche. Ele não pode mais comprar Porsche. Apesar de que valeu a pena, né? Vai, morreu atirando. Ele falou, eu não posso mais entrar numa loja da Porsche. Eu falei, porra, também, né? Você está porra. O cara cambista de Porsche. Quem quer Porsche, Porsche, Porsche? Vai entrar na fila aqui. Tipo, cambista. Mas vocês viram alguma coisa assim, realmente, que 2020 foi um ponto marcante para a indústria de luxo? O que eles falam muito, não trazem isso como investimento, até porque eles não querem ser vistos dessa maneira, né? Então, fala-se muito da internet. E ficou mais acessível. Você conseguia comprar de maneira mais acessível. Você estava ali na sua mão, bem parceladinho. Tudo ia, entendeu? Então, as pessoas estavam com uma necessidade de consumo muito maior do que antes. Gente, eu não comprei nada na pandemia. A ociosidade fez o desejo... Comprou vinho. Eu também. Bebeu bastante. A gente bebeu bastante. E uma... E uma... Como é que fala? Biciclata que não funcionava, né? Comprou uma mergométrica horrível. Quebrou logo depois. A Cartier tinha sentido muito uma queda no primeiro momento. Eles criaram a pulseira do amor. Parecia mais um meio que uma algema, assim, que era para dar durante a pandemia. Tipo assim, vamos morrer eternamente... Nossa. Juntos, né? A gente brinca que é isso na moda. Mas, na verdade, eles criaram essa pulseira do amor como se fosse uma nova aliança diante do que estava vivendo. E eles venderam muito bem. Então, diante de um cenário que era caótico, eles começaram a fazer produtos relacionados a isso. E deu muito certo. Foi muito legal. Então, teve muito de a gente ter mais acesso, né? As pessoas começaram a ver muito mais internet e pessoas usando. Então, TikTok era uma coisa que explodiu nessa época. e você vê muito as pessoas usando, fazendo unboxing de peças de luxo e peças mais extravagantes, bolsa de toalha. É tipo a Malu Borges, né? Exato. Ela explodiu muito com isso, né? Foi primeiro ali todo mundo, ah, que comprar, gastar dinheiro com uma bolsa de toalha, pagar tudo isso. E, na verdade... Aquela do pombo. A do pombo. A do pombo é legal. Então, foi... Não, isso é interessante. Eu não tenho medo do pombo. Porque as pessoas, elas não estavam indo para a rua e o mercado de luxo, ele não... Se você não frequenta os ambientes físicos no mercado do luxo, você não é impactado pela publicidade, né? E pelas pessoas usando. E daí, é isso. Deve ter contribuído muito. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Porque a gente veio de um ambiente onde a gente não tinha acesso a absolutamente ninguém que usava. Nem o garçom. Nem o garçom e nem absolutamente nada que tivesse o mercado de luxo. Então, eu não conhecia. Eu desconhecia todas as marcas até os meus 26 anos. 27. Quando a gente mudou para São Paulo. E aí, não só conheci como fui escancarado na minha cara todas as marcas. E aí, eu fui entendendo que existe toda uma hierarquia dentro das marcas. Que existe vários tipos de marcas que comunicam coisas diferentes. Que são caras. Eu lembro... A gente sempre conta essa história, eu e o Bruno. Que quando a gente entrou a primeira vez no JK, a gente andou no primeiro andar e falou assim, ninguém compra aqui. É impossível. Porque é impossível, é muito caro, né? E hoje em dia, a gente não só conhece pessoas que compram, como eventualmente a gente compra alguma coisa nesse primeiro andar. E aí, a minha curiosidade. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à marca? Porque quando eu era mais nova, eu não tinha a menor ideia de que marca era essa. Quem era Gucci, Chanel, Hermes, Dior, né? São um monte de... Marca gringa era Gas, Gap e Tommy. Não, essas aí já é... Inclusive de relógio. Inclusive de relógio. Zump, Zap, Cavaleira, Coach, Emi Officer. E fórum era o pináculo da moda. Mas eu acho que é justamente isso. A internet fez com que a gente tivesse mais acesso. Por exemplo, eu em Tubarão, quando que eu teria acesso a essas marcas, né? É uma cidade relativamente pequena no sul. Então, não tinha esse acesso. E a internet dá. Independente do lugar que você está, talvez lá no Himalaia, você vai descobrir que foi feito lá do seu crocodilo a bolsa da Hermes, né? Então você vai ter acesso. E uma parada muito louca que tipo, por exemplo, EWC e TAG. Principalmente EWC. As pessoas falam, nossa, eu não conhecia EWC até conhecer seu conteúdo. Aí eu fico... Pra mim é uma coisa muito óbvia. Eu não conhecia, sabia? E a gente foi na loja E patrocina o Hamilton. O... A Mercedes. O português, não. É, tem o português. Então, acho que as pessoas não prestavam muita atenção, assim. E pode estar descansando, mas o que é EWC? Era mais em filme, né? Eu lembro que eu nem sabia o que... Nem em filme, porque em filme pode até aparecer, quem conhece sabe, mas quem não conhece não sabe. Eu não sei se a Malu teve isso, mas, por exemplo, ou quem está assistindo, né? As mulheres, falando com as mulheres, principalmente. Eu não sabia o que era Tiffany, mas eu imaginava que se era pra noivar, tinha que ser com Tiffany. Com a caixinha azul. Exato. Então, eles criaram muito, eles foram introduzindo nos filmes, né? Diamantes são eternos. E você, não tem como você... A bonequinha de luxo, ela entra numa Tiffany e fala, não tem como você ser triste dentro de uma Tiffany, então... E bonequinha de luxo em inglês é Breakfast at Tiffany. É. É exatamente isso. É branded o nome novo. Tanto que eles criaram o café da Tiffany, né? Porque ficou famoso pelo filme. E eles começaram, sinônimo de... A caixinha azul virou um sinônimo de sucesso. Que, aliás, eles começaram como papelaria e venderam 5 dólares no primeiro dia. Tinha a parte de joias, mas eles começaram concomitantemente a papelaria. Nossa! E venderam 5 dólares no primeiro dia. Engraçado pra mim, o símbolo do noivado é a Cartier. É porque você já tem a sua referência. Mas é porque lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal quando fica noivo dá um anel com um diamante. Aqui no Brasil não tem esse hábito do diamante, né? Não tem. Mas lá tem. Mas nos filmes você via, né? A caixinha azul. Então eu nem sabia o valor, o que... O que que tinha dentro? Eu não sabia a diferença entre brilhante e diamante, mas eu via a caixinha azul, eu quero noivar com Tiffany. Então eles que foram criando isso através do... Pra mim veio dos filmes, porque não tinha uma Tiffany e não tem ainda na minha cidade. Você mora em Tubarão, hein? Não, não. Em São Paulo tinha duas, tem duas ainda? Ou tinha duas? Em Nova York tinha uma só. Não sei. Esse é um negócio que a Tiffany não me pega, sabia? Eu acho que é muito caro por uma coisa que eu vou comprar o mesmo objeto em um outro lugar que vai ter um valor de real. Igual. É que é o brilhante, né? E a Cartier não é tão cara. Mas dá pra falar isso em tudo. Dá pra você comprar. É um carro, um motor. É uma bolsa com alça. É um carro, um motor, o design. É diferente. Agora o brilhante é o mesmo design. É um brand, né? Não dá pra ver. É só a caixa. Mas olha que interessante. Essa volta toda do mercado de luxo, ele volta àquela questão de ressignificar o que ele era lá no começo, que são os rituais, as coisas. Só que como a gente não tem mais ritual nem nada, a gente tem que inventar essas histórias. A gente acaba comprando e se ligando à identidade de quem a gente mais ouve falar. Depois que a Thalita falou da coisa da internet, eu fiquei pensando aqui também tem uma coisa que aconteceu da gente ter mais acesso. Talvez foram as blogueiras ficando ricas. Não, isso com certeza. Eu ia falar disso. Porque elas faziam unboxing de Zara, de sei lá, se forrar, coisas mais possíveis. Daí elas começaram a ganhar dinheiro, começaram a fazer tour pela mansão, antes era pela kitnet. E daí ela começou a falar unboxing de Prada, meninas. E porque elas não faziam, né? A entrada das socialites digitais é posterior à primeira level, né?